Avião sem asa, fogueira sem brasa, sorrindo assim sem você, piu-piu sem frajola, salto. A Edna Ribeiro e a filha formam um dueto pra lá de afinado há sete anos. Quem conhece bem essa história sabe o quanto é emocionante ouvir as duas cantando juntas. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de novo comigo, por quê? Por quê? Moradora da cidade de São Paulo, a Edna sempre sonhou em ter um filho. Eu sempre quis ser mãe mesmo, mas eu achava que queria ser mãe de um menino. A vida enviou uma menina, mas o que a Edna não imaginava mesmo é que a maternidade chegaria junto com o diagnóstico de uma doença crônica e progressiva como o Parkinson. Uma condição que impactou toda a gestação dela. Porque eu não tinha como sair de casa, eu não tinha como andar, eu não tinha como ver, eu não tinha ninguém que fosse comigo. Pra você ter uma ideia, teve um tempo que eu rasguei a cabeça, porque eu não consegui preencher o cabelo. Então é muito triste isso, né? Embora a doença de Parkinson seja mais comum em mulheres idosas e fora do período fértil, a história da Edna não é única. Moradora de Joinville, em Santa Catarina, a Daniela Galo Cunha passou por uma gestação sem o diagnóstico do Parkinson, que só aconteceu anos depois, quando a filha já corria ligeira. Os meus sintomas de Parkinson começaram na gestação e eu sinto muito por nenhum médico ter me ajudado na época que eu mais precisava e ter tido a percepção de que isso ia evoluir. Porque foi evoluindo ano a ano e é uma doença silenciosa o Parkinson, porque ele vai tomando conta de você aos pouquinhos e você não vai percebendo, principalmente de pessoas jovens. E ano a ano foi uma coisa que eu não conseguia mais pôr roupa no varal, eu tinha dificuldade pra pôr roupa no varal, eu tinha dificuldade pra colocar uma compra dentro de uma sacola, pra amarrar saquinho de feira, de mercado, pra pregar um botão, numa camiseta, numa roupa, né, numa camisa. Olá a todos, eu sou a Carolina Salles Carvalho e esse é o Vivo com Parkinson, o podcast da Rede Amparo que informa contando histórias que vão além da doença. Esse é um projeto do CEPID Neuromate, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática com o apoio da FAPESP. Em cada episódio, um tema diferente. Em todos eles, os comentários da doutora Maria Elisa Pimentel Piemonte, fisioterapeuta, docente da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da Rede Amparo. Olá, eu sou a Maria Elisa e nossa conversa hoje, nesse segundo episódio da série de podcasts da Rede Amparo, é sobre gravidez e puerpério, mas não sobre qualquer gravidez, mas sim gravidez em mulheres que vivem com doença de Parkinson. Vamos conhecer as histórias de Edna de Souza Ribeiro e da Daniela Gali Cunha, mulheres que sonhavam em ser mãe. Só não esperavam que essa experiência fosse paralela à doença de Parkinson. Quem também participa desse segundo episódio é a doutora Daniele Domingues, médica obstetra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, responsável pelo setor de gestação em pessoas com disfunções neurológicas. Maria Elisa, conta pra gente, é realmente importante abordar esse tema? Boa pergunta, Carol. Muitos podem pensar, mas afinal, quantas mulheres passam por isso se a doença de Parkinson é mais prevalente em pessoas com mais de 60 anos de idade, já fora do ciclo reprodutivo? Eu respondo, a questão não é quantas mulheres passam por isso, Carol, a questão é há mulheres que passam por isso, e essas mulheres merecem, essas mulheres têm o direito a receberem cuidados especializados. A Dani e a Edna vão nos contar como se sentiram solitárias e desamparadas nesse processo, como isso afetou a experiência da maternidade, como em muitos momentos esse sonho se aproximou de um pesadelo. Mas nossa conversa de hoje vai além da gestação em mulheres com parques, mas também é um convite para que possamos refletir sobre como a sombra do desconhecimento, sobre como a falta ao acesso a cuidados especializados pode levar a diferentes níveis de sofrimento que poderiam ter sido evitados. Além disso, nossa conversa vai ajudar mulheres com Parkinson que desejam ser mães, mas estão cheias de dúvidas, cheias de temores, a conhecerem os caminhos ideais e seguros para realizarem esse sonho com alegria e qualidade de vida. Com certeza, Maria Elisa. Voltamos então à história da Edna, uma mulher de 48 anos que é dona de um sorriso farto para acolher todas as suas experiências. A Edna achava que seria a mãe aos 35 anos de idade, mas antes desse projeto ganhar vida, veio o casamento, veio a faculdade de marketing, veio uma série de trabalhos. Até que o diagnóstico de Parkinson veio também. Ela tinha 39 anos e, assim como acontece com várias pessoas jovens, a Edna percorreu um longo caminho até encontrar uma resposta. Só achou ao ser avaliada por um neurologista particular que montou o quebra-cabeça e deu o diagnóstico. E um dia eu estava trabalhando, o meu irmão tinha tido uma discussão com o meu ex-marido na época e estava muito nervosa e eu travei na loja onde eu trabalhava. E não conseguia nem andar nem para frente, nem para trás. Tive um, hoje eu sei, um congelamento, né? Fiquei congelada, teve que chamar seu mundo e tal, aquela coisa. Ainda tentando aceitar o diagnóstico da doença de Parkinson, com o casamento em crise e uma depressão acentuada, a Edna teve a confirmação da gravidez, uma gestação não planejada aos 40 anos. No início, a Edna foi tomada pelo pânico. Com a gravidez avançando, ela foi gestando também a esperança que precisava para receber a filha. Eu estava num caos, assim, estava num buraco. E não tinha, por mais que eu tivesse o apoio da minha mãe e da minha irmã, eu não tinha o aconchego do pai da minha filha. Eu me sentia um lixo, assim, né? Gente, como que eu vou conseguir ter? E aí foi o que eu acredito, né? Independente de religião. Eu acho que Deus realmente pensou assim, não, vou mandar essa criança para a Edna, porque senão ela não vai aguentar. Porque foi pela minha filha, exclusivamente pela minha filha, que eu falei, não, tem alguém aqui dentro de mim, então eu tenho que continuar, eu tenho que viver. A barriga foi crescendo, e ela começou a se mexer. Eu conversava com ela e falava para ela, nós duas, eu e você, me ajuda daí que eu te ajudo daqui. A gente vai chegar até o final, a gente vai chegar até o final. Os sintomas motores da Edna também foram piorando com o avanço da gravidez. Ela ficou mais lenta e passou a sentir rigidez muscular. Lá pelo quinto mês de gestação, ela perdeu líquido amniótico e chegou a levar dois tombos. O medo e as dores foram, pouco a pouco, deixando a Edna paralisada. Aí eu já não conseguia mais em ninguém lugar sozinha. Quando eu fiz, eu me lembro que quando eu fiz o chá de bebida da minha filha, eu não conseguia fazer nada, a minha irmã fez tudo. Eu fiquei o tempo todo sentada, porque eu já me cansava demais, aí já andava curvada, já tinha dificuldade para me alimentar, para fazer higiene, para fazer depilação, para fazer qualquer coisa. Eu já não conseguia mais fazer sozinha. Acho que do sexto, quinto mês, vamos dizer assim, para frente, eu não conseguia fazer mais nada sozinha. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a gravidez da Edna, como será que a Daniela atravessou esse comecinho de gestação? Hoje, ela tem 48 anos, mas engravidou pela segunda vez aos 41, iniciando um novo relacionamento. Pelo depoimento dela, a gente logo consegue entender como a confusão entre os sintomas do Parkinson e da gravidez acontece na prática. Eu comecei a ter problemas para andar, a minha perna esquerda ficou dormente e endurecida. E na época, muita dor também aqui na coluna, na parte da ciática, que eles falavam, que era... Os médicos nem imaginavam, me deram o diagnóstico de ciática por causa do peso da barriga. Mas não era porque eu comecei a apresentar já uns tremores, umas coisas estranhas, né? Que a gente não tem a mesma mobilidade, eu parecia uma pata choca, meu corpo não mexia direito. Sabe, Carol, o que mais me chama atenção no relato da Edna e da Daniela é que hoje há uma área dentro da fisioterapia que oferece cuidados, que oferece atenção a mulheres em um período gestacional absolutamente saudáveis. É todo um cuidado que se oferece para que a gente possa tornar essa experiência melhor, para que a gente possa ajudar o corpo dessas mulheres a se adequar às mudanças mecânicas da pelve, da coluna lombar, que acontecem com a progressão da gravidez, com a progressão do crescimento do bebê. Na Edna e na Daniela, essas alterações, elas estão ainda mais agudas pela sobreposição com os sintomas da doença de Parkinson. Então, a Edna e a Daniela, mais do que qualquer mulher, precisavam ter esse cuidado, precisavam ter acesso a um cuidado fisioterapêutico próprio, especializado, não só para a doença de Parkinson, mas também adequado, adaptado para todas essas mudanças gestacionais. Ouvindo as histórias da Edna e da Daniela, percebemos como houve uma piora no quadro de saúde mental das duas. A Daniela percebeu que a segunda gravidez tinha sintomas muito peculiares e diferentes da primeira gestação. Esse foi o sinal de que algo não ia bem. A minha disposição não era mais a mesma. Eu levantava muito cansada, já levantava da cama como se eu não tivesse dormido, tinha muita fadiga, uma fome descomunal, vontade de comer uma montanha de comida e muito sono, muito sono que não era normal, sabe? Uma coisa que era meio patológica, onde eu encostava, eu dormia. E, assim, eu percebi que quando eu ouvi alguma notícia na televisão, alguma coisa que não era muito agradável, eu começava a tremer, tremer sem parar. Eu falava, ué, mas será que eu estou tão sensível na gravidez que eu começo a tremer? E não parava de tremer. E todo mundo falava, não, você está grávida, grávida é assim mesmo, é sensível, qualquer coisa. Mas eu percebi que o meu corpo, ele já não respondia mais como era na primeira gestação, há anos atrás, quando eu era mais jovem. Tinha alguma coisa errada. Mas que nenhum médico conseguiu detectar. Então, assim, eu percebia que alguma coisa que me desagradasse, alguma coisa que me deixasse triste ou com um certo nervosismo, eu começava a tremer. As mãos, a boca, aqui no queixo. E eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. E isso começou a me incomodar, né? E a rigidez. Eu comecei a ficar mais lenta, mais dependente do meu marido. Ele começou a fazer o serviço doméstico que eu deixei de fazer. Então, assim, eu estava mais ou menos incapacitada, assim, sabe? A parte de ansiedade e depressão, a gente já vê que muitas pacientes já desenvolvem isso durante a gravidez, porque já lidam com toda a expectativa e todas as mudanças aí na gravidez. Quando já tem uma doença, na doença de Parkinson, acho que por si só já aumenta essa preocupação, né? Com o bebê. E aí, junta as duas coisas também. E é super importante, porque a gente sabe que quem tem depressão na gestação, principalmente se ela não for bem cuidada, aumenta muito a chance de uma depressão pós-parto. Então, é super importante a gente ter o acompanhamento adequado para evitar até complicações depois. Essa é a Daniele Domingues, médica obstetra no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, falando sobre como é fundamental intervir quando o sofrimento mental das grávidas com Parkinson é intenso. A médica também compartilha com a gente as angústias que costumam estar presentes em cada etapa da gestação. No começo, no primeiro trimestre, a gente tem muito, acho que, o medo da perda, se a gestação vai dar certo, se não dá. Medo do morfológico, se o bebê está bem, se você não sente mexer. Então, isso normalmente já gera uma ansiedade grande, além da questão de náusea, enjoo, vômito, que isso tudo também vai gerando. Depois, no final, a gente tem todo o medo e expectativa e ansiedade em relação ao parto, em relação ao bebê. E eu acho que quem tem Parkinson, por exemplo, entra muito, além do medo de se isso está causando algum mal para o bebê, se a doença está repercutindo para o bebê, eu acho que entra ainda o medo do parto, muito da gestação, de será que eu vou dar conta e será que eu vou poder ter um parto normal ou não, e será que isso tem algum risco representar. Então, falar, acho que informação, da informação para essas mulheres faz muita diferença, porque acho que tudo que é desconhecido gera mais ansiedade e mais angústia. Eu acho que você falar e dar informação confiável e com segurança para essas mulheres, eu acho que faz muita diferença. Então, Carol, como a doutora Taniele falou, faz parte da gestação o aumento da ansiedade, toda a insegurança em relação à saúde do bebê, toda a insegurança em relação à hora do parto, a sua capacidade de oferecer cuidados para esse bebê logo após o nascimento. Mas nós devemos nos lembrar que para essas mulheres, as mulheres que enfrentam a gestação com doença de Parkinson, todo esse quadro está muito agravado, porque as alterações de humor, tanto o aumento da ansiedade como o aumento dos sintomas depressivos, elas podem estar presentes na doença mesmo antes do diagnóstico, mesmo antes das manifestações motoras permitirem o diagnóstico. Além disso, Carol, essas mulheres não receberam, não se sentiram cuidadas. Sendo uma doença progressiva, a ansiedade, a insegurança, os temores dessas mulheres em relação a como cuidar desse bebê logo no puerpério, também faziam parte dos pesadelos, dos fantasmas que elas carregavam durante a gestação. Mais uma vez, sim, a ansiedade, a angústia fazem parte da gestação normal, fazem parte também da doença de Parkinson, mas tudo isso poderia ter sido minimizado com um cuidado adequado para essas mulheres. Além de tratar os sintomas motores e mentais, outros sintomas merecem atenção na gravidez com Parkinson. Já começa aqui constipação, por exemplo, é um sintoma muito comum em grávida, no geral. Então, a gente soma ainda com os sintomas do Parkinson, então isso merece um cuidado muito especial. É importante orientar, tanto a Inutri entra muito nisso, tanto na parte de dieta, quanto hidratação, enfim, e tem medicações também, outros sintomas, outros sintomáticos que a gente consegue ajudar. A parte urinária também, para a gente pontuar tudo. A gente sabe, perda urinária ou dificuldade para urinar, isso normalmente não está associado, a gravidez não causa, mas ela aumenta muito o volume urinário e esse desejo de ir. Então, isso às vezes pode até causar um transtorno para o paciente e precisa de um cuidado. Às vezes a paciente, ou na questão de retenção, às vezes precisa de auxílio. A gente sabe que gestante tem um risco maior de ter infecção urinária, então isso também pode ter uma relação direta. Então, são pontos que a gente tem que ter atenção e cuidar disso como um todo. Durante boa parte da gestação, a Edna não tomou nenhum remédio específico contra os sintomas motores do Parkinson. O neurologista que a acompanhava trocou a medicação assim que a gravidez foi confirmada, mas depois suspendeu os remédios. No fim da gestação, a Edna usava cadeiras de rodas quando precisava sair de casa. Eu falo para você, a minha gravidez, eu não tive acesso ao tratamento correto, eu não tive informação, eu não tive respaldo médico, e não foi só porque eu não procurei, porque eu procurei, mas cada vez que eu queria procurar eu tinha umas respostas que não me davam apoio nenhum. A Edna foi acompanhada em um serviço para grávidas de alto risco por ter mais de 40 anos, mas essa equipe não considerou o Parkinson como um agravante. Se o bebê estava ganhando peso e a mãe tinha a pressão arterial controlada, estava tudo certo. Então a minha ginecologista, ela tratou exclusivamente da minha gravidez, porque do Parkinson, eu só falava para ela que eu tinha dor, mas ela não teve assim, eu acho que ela ficou meio perdida. Por motivos diferentes, as histórias da Edna e da Daniela se conectam. As duas se sentiram muito desamparadas pelos médicos que as acompanhavam. No caso da Daniela, mesmo apresentando diversos sintomas, eles foram pouco investigados. Faltou também encaminhamento para outros profissionais da saúde. Para o médico dela, todas as queixas tinham origem emocional. Eu me senti muito sozinha, muito desassistida, porque eu senti uma dor insuportável na perna esquerda, e ela repuxava, dormência, dormência nas mãos, nos pés, que eu tenho até hoje, né? E, assim, eu me senti muito sozinha mesmo, né? Porque não tinha ninguém que tivesse uma ideia de achar que pudesse ser alguma coisa relacionada a Parkinson, ou neurológica, ninguém, ninguém, ninguém. Talvez, o que eu percebo muito, assim, nos médicos, é por causa relacionada à idade. Isso é uma coisa que pega muito, assim, inclusive a minha médica, a médica aqui do Poço, perto de casa, fala, não, você é nova, esse Parkinson não vai evoluir, mas ele pode evoluir, ele pode piorar. olha, foi uma coisa frustrante, porque era dito que era coisa da gestação, que não tinha remédio, que eu não podia tomar remédio para dor, por causa da gravidez, e eu fiquei, alguns meses, sentindo muita dor, e ninguém tinha a solução. Ah, não, a barriga está pesada, está afetando o seu nervo da coluna, o ciático, essa dor é assim mesmo, chá, toma chá, faz repouso, escuta uma música bem calma, fica tranquila, vai para um sítio, para uma fazenda, faz retiro espiritual, só que não era, né, eu tentei, assim, fui meio autodidata na minha gestação, me senti muito sozinha e sem a solução para esse problema. Nesse ponto, a gente faz uma pausa e um questionamento, será mesmo que as mulheres grávidas não podem manter a medicação para controlar os sintomas da doença de Parkinson? A gente tem que lembrar que gestação não é doença, mas muitas doenças podem aparecer na gestação e que podem ser tratadas, né, tem aquela, tem às vezes uma lenda, uma coisa que, ah, gestante não pode tomar remédio, não pode tratar isso, tem que suspender todas as medicações, e isso não é verdade, né, isso é uma grande briga que a gente tem com várias doenças e no Parkinson, é uma delas, na depressão também, a gente fala, a gente não precisa suspender as medicações das pacientes, é importante que elas sejam adequadamente tratadas, é importante dar esse suporte durante toda a gravidez. Apesar de termos poucas pesquisas na área, hoje é conhecido que a medicação para a reposição topaminérgica pode e deve ser mantida durante a gravidez em mulheres com parques. Como se trata de situações muito particulares e raras, de fato, não devemos esperar que obstetras da atenção primária sejam capazes de oferecer o melhor cuidado para essas mulheres. Mas para isso é que existem os serviços de alta complexidade, parte da rede SUS, para onde elas deveriam ter sido encaminhadas. Assim, o problema não é apenas a falta de conhecimento, mas a falta de reconhecimento que essas mulheres precisavam de cuidados mais especializados. Além disso, como já comentamos, mesmo que o obstetra Tataniel e Taetna acreditassem que as dificuldades motora eram devido a outros problemas, como, por exemplo, a torciática, deveriam ter pedido uma avaliação de um fisioterapeuta, que também é o profissional adequado para avaliar e tratar esse tipo de dor. O mesmo para a parte emocional. Essas mulheres mereciam ter recebido um suporte de uma psicóloga para enfrentar esse momento delicado. É super importante ter a equipe multiprofissional, então, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, nutrição, enfim, toda a equipe completa. Acesso aos ultrassons, toda a rede deveria ter, a gente sabe que às vezes é mais difícil, mas é mais importante ainda entrar a questão dos ultrassons morfológicos, tudo, mas acho que o principal que entra é equipe especializada, então, o setor de neuropatias mais específico e possibilidade de acompanhar junto com o neurologista, que isso pode ser a equipe que já acompanha a paciente, mas muitas vezes a equipe fica um pouco perdida, então, conseguir ter uma conversa entre essas equipes é super importante, não só durante o pré-natal, para na hora do parto também, porque a gente pensa que qualquer complicação que aconteça durante a gravidez ou no pós-parto, ela estando em um serviço de alto risco, ela vai ter o apoio tanto para tratar a doença de base dela, então, no Parkinson, quanto as complicações que você vê desde a gravidez. Por falar em parto, a obstetra da Edna insistiu que ela tivesse um parto normal. A Edna mal conseguia beber um copo d'água sem ajuda. Foram dois dias de briga na maternidade até que a médica cedeu. Eu falei, doutora, eu não vou ter parto normal, não vai acontecer, eu não, vamos esperar mais um pouco, então, assim, imagina você dura, sem conseguir andar, com dor, e tendo contração. Aí, meu ex-marito ficou comigo lá um tempo, e aí ele ia me ajudando um pouquinho, assim, mas sozinha, praticamente. Não aparecia um médico, não aparecia um enfermeiro, não aparecia nada. Voltar a isso, é voltar a uma ferida, sabe por quê? Você se sente impotente, você está precisando da ajuda de alguém, e alguém está te negando ajuda. Para você levantar, para você se virar, eu não conseguia me virar. Gente, foi terrível. Do trabalho de parto até os primeiros meses da filha, a Edna sofreu por não conseguir cuidar do bebê. Mas foi justamente nesse momento que o suporte da família dela fez toda a diferença. um laço de mulheres que se desdobraram para que a Edna tivesse uma rede de apoio forte. Mas quando a minha filha nasceu, como eu ainda estava muito debilitada, eu não tive a oportunidade de passar por esse período do bebê sair do hospital, de você cuidar dele naquela fase dos primeiros três meses, eu não tive isso. Eu não amamentei. E assim que eu saí da sala de surgir, eu não consegui segurar ela e eu fiquei todo esse tempo sem segurar. Então, nessa parte, assim, eu me sinto um pouco frustrada porque eu não amamentei ela, não dei o primeiro banho, não fiquei com ela nos primeiros meses, não troquei falda, não fiz nada. Por isso foi direcionado a minha mãe e a minha irmã. Cada história de vida é atingida por cores muito particulares. Enquanto para a Edna relembrar a volta para casa com a filha é colorir a memória com cores opacas, para a Daniela as lembranças do pós-parto são feitas de pinceladas vívidas. Olha, foi insegurança, mas foi felicidade pura. Eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante a passar essa fase de porpério. Eu estava muito feliz, eu estava recebendo visitas em casa. Era uma coisa nova, era um bebê novo, então a casa com aquele cheiro de bebê, aquela coisa boa, alegre, né? Eu procurava focar na parte boa, na alegria mesmo, que é a chegada de uma criança e não nessas coisas corporais. Na verdade, eu fui mais mãe esse tempo todo me preocupando com o bebê do que comigo. Se a alma da Daniela estava transbordando de alegria, o corpo logo pediu socorro, com sintomas piorando depois do parto. Só que, depois que o neném nasceu, eu comecei a ter tremores, eu comecei a ter rigidez muscular, eu comecei a observar umas coisas diferentes, o equilíbrio não era mais o mesmo, a coordenação também não. Mas assim, o que os médicos eram unânimes em falar, não, você tem ansiedade, você tem depressão, porque eu já tinha isso desde 24 anos. Então, com 41 anos, o que me fizeram foi me receitar, trocar de antidepressivo, acrescentar remédios para a ansiedade, na tentativa de parar esses tremores, porque era considerado ansiedade e não o parto em si. Sabe, Carol, quando eu ouço o relato da Edna e da Daniela falando dessas dificuldades nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas do cuidado, meu coração fica muito apertado, porque são momentos onde se constrói essa relação com o bebê. quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, nasce também um pai, nasce também uma nova família. E como esses momentos são importantes nessa construção. Como poderia ter sido diferente, como poderia ter sido mais feliz, mais seguro, menos cheio de sombras esses momentos, se elas tivessem recebido o suporte e a atenção necessária. Bom, eu tenho uma dúvida que você que está ouvindo a gente também pode ter. Será que o diagnóstico de Parkinson é um fator que interfere na indicação para cesárea ou parto normal? A obstetra, a Daniela, ele responde. O Parkinson em si não contraindica o parto normal. Então, a gente fala que nesse caso havia obstétrica, ou seja, vai depender das condições ali do momento. não é pelo Parkinson. Então, a gente vai avaliar caso a caso. Claro, vai depender muito da condição, da mobilidade da mulher. Lembrar que existe analgesia de parto, que a gente sabe que infelizmente no SUS tem pouco disponível, mas em alguns dos grandes serviços de alto risco a gente tem. Isso é bem interessante, porque a gente sabe que já não é fácil limitações de movimento, distúrbios de movimento, lidarem com dor, ainda mais muitas vezes mais presas restritas ao movimento de tudo. Então, é possível ter um parto normal, pode e deve-se ter anestesia de parto, e aí vai depender de caso a caso das condições do bebê e das outras condições da gestação para dizer se é um parto normal ou cesárea. Mas o Parkinson não contraindica nenhum dos dois. Ouvindo os trajetos das convidadas, eu me pergunto como poderia ter sido diferente. Num contexto ideal, toda mulher que deseja engravidar deveria passar por uma consulta antes mesmo da concepção, tendo ou não uma condição neurodegenerativa como o Parkinson. Entretanto, pesquisas mostram que o que prevalece no Brasil são as gestações não planejadas. Elas correspondem a 55% dos casos. Isso é uma coisa super importante, que a consulta pré-concepcional, ou seja, a consulta antes de engravidar deveria ser feita por todo mundo, principalmente para alguém que já tem alguma condição como o Parkinson. Então, primeiro dizer que o Parkinson não impede de engravidar. Então, se é um desejo da mulher, ela deve ser encorajada. Eu acho que é importante, primeiro, conversar com ela dessa possibilidade de ter a piora dos sintomas ou não, a gente não sabe. Conversar que é possível manter a medicação e aí se ela usa uma outra medicação como, por exemplo, a mantadino, assim, de repente fazer essa troca para ver como que ela fica antes de engravidar. Então, ela mantendo estável com sintomas controlados aí com a levodopa, por exemplo, seria uma boa alternativa. Orientar certinho desse acompanhamento em conjunto do neurologista com obstetra de alto risco. A gente sabe que nem sempre todo mundo tem um acesso fácil, mas eu acho que se a mulher souber disso, às vezes, só de você passar no pré-natal no posto de saúde e pedir o encaminhamento para o alto risco, isso já é um primeiro caminho dado, né? Então, acho que no mundo ideal é todas as mulheres fazerem uma consulta pré-concepcional, estarem, pelo menos, aí controladas dos sintomas e se precisar dar preferência para a levodopa e orientar que não precisa suspender a medicação e que sim, é possível ter uma piora na gravidez, a gente não sabe ainda o porquê dela acontecer, a gente tem várias teorias, mas, falar que usando a medicação e tendo suporte multiprofissional, a chance da gente ter uma gravidez mais tranquila e com a manutenção de sintomas e um parto tranquilo é sim possível. A Edna e a Daniela, Carol, elas não planejaram a gestação, mas, nós temos que lembrar também que muitas mulheres que recebem o tiaquinóstico da doença de Parkinson antes de realizarem o sonho de serem mães ou que já são mães mas que sonham em ampliarem as suas famílias em darem irmãos para os seus filhos acabam abandonando esse sonho por terem pouco conhecimento de como a doença de Parkinson pode interferir nesse processo de gestação, mas, muitas pessoas ainda temem que esse bebê possa não só sofrer com o paralelo da doença de Parkinson e da gestação, mas ainda muitas mulheres carregam o fantasma da doença de Parkinson passar para os seus bebês. Então, nós precisamos ampliar o conhecimento sobre isso, nós precisamos oferecer o que a doutora Daniela chamou de uma consulta pré-concepcional. A maternidade hoje ela não é compulsória, a maternidade hoje é uma escolha da mulher, mas, essa mulher mesmo com Parkinson tem direito a essa escolha, ela tem direito a escolha de ser ou não mãe com a doença de Parkinson. Aqui, a gente toca em um outro ponto importante, a mulher com Parkinson pode amamentar usando medicação contra a doença? A Levodopa, por exemplo, que a medicação que a gente mais indica aí na gestação, ela pode passar no leite, passa uma quantidade pequena, a princípio acredita-se que isso não tenha, não traga um mal para o bebê, mas sei que isso aí vai ficar um pouquinho divergente, então vai mudar aí as opiniões em relação até ao pessoal da pediatria, né, então vai depender um pouco de caso a caso. As que não usam medicação, devem inclusive ser encorajadas a amamentar, né. A gente tem outras medicações também, que a gente tem inscrição que já podem ter, que podem ser usadas no Parkinson, algumas podem até interferir na produção de leite, então pode ser que a mulher tenha uma dificuldade nisso, mas não significa que ela não possa tentar, né, e estimular aí a amamentação. Conversando com a doutora Daniele, a gente conheceu como se trabalha em um serviço de excelência multiprofissional e especializado que funciona no Hospital das Clínicas de São Paulo. Saindo dessa realidade, como preparar médicos e equipes de saúde que atuam na atenção básica, pública, para atenderem melhor as grávidas com Parkinson? Muitas vezes existe a banalização da queixa, porque tem muitas queixas que se confundem com sintomas normais da gravidez, então você acaba não valorizando se você não tem um tempo maior, se você não presta tanta atenção no paciente, então acho que a primeira coisa é ouvir um pouco mais o paciente, porque às vezes cinco minutos que você perde escutando, a queixa se ganha muito mais em ajudar no futuro, não é um tempo tão grande. Escuta, está aí uma tecnologia milenar de cuidado que também mobiliza a gente aqui no podcast Vivo com Parkinson da região paro, escutando as histórias de vida, de superação, de acolhimento às vulnerabilidades, a gente fortalece as pessoas antes mesmo de publicar cada episódio, pelo menos foi assim com a Daniela, a nossa convidada de João Envilho para esse episódio. Eu adorei porque vocês me ouviram e isso era uma coisa que eu queria falar, então tudo que eu queria falar, eu falei num momento dessa tarde, foi uma tarde muito rica para mim, porque eu coloquei para fora a minha história, vocês têm total liberdade para estar compartilhando com quem vocês quiserem. Ah, Carol, como me emociona essa fala da Daniela, porque as filhas da Etna e da Daniela já estão grandes, já se passaram muitos anos dessa experiência das duas, e quando nós ouvimos que pela primeira vez nós temos vozes para que elas falem sobre os momentos felizes e os momentos difíceis dessa experiência, eu fico muito gratificada, porque essa é a missão da Rede Amparo, a missão da Rede Amparo em oferecer conhecimento sobre a doença de Parkinson, mas também dá potência a essas vozes, dá potência às vozes das pessoas que vivem com doença de Parkinson no Brasil. Então, nesse sentido, eu fechei a nossa conversa com a Etna e com a Daniela perguntando, bom, qual o recado que vocês deixam para as mulheres com Parkinson que desejam ser mães? Então, para nós fecharmos essa nossa conversa de hoje, eu queria deixar aqui a voz da Daniela e da Etna falando para essas mulheres, para essas mulheres com Parkinson que sonham em ser mães? Palavra para elas, para elas não perderem a esperança de ser mãe, para elas seguirem o coração delas, para elas persistirem, para elas terem um tratamento adequado, recorrer aos métodos que dê mais segurança para ela e para o bebê e tocar o barco. Olha, assim, na minha experiência de vida, por tudo que eu já passei e estou passando ainda e vou passar, acredito eu, eu falaria para ela que assim, filha, tenha um filho, mas assim, é um sofrimento, é uma dificuldade, mas vale a pena. Minha filha é a minha inspiração. Com essa pitada de esperança, a gente finaliza a nossa conversa. Obrigado pela sua companhia até aqui. Se você ainda não conhece o trabalho da Rede Amparo, acesse o site que está no descritivo do programa. Você também pode acompanhar a Rede Amparo pelo Facebook e pelo Instagram seguindo o arroba Rede Amparo. Se preferir, mande uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. A gente quer te ouvir. Nosso número é 11-970-1817, uma referência direta ao ano em que James Parkinson escreveu pela primeira vez a doença. Esse foi o podcast Vivo com Parkinson, uma iniciativa do CPI de Neuromate, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, com o apoio da FAPESP. Da FAPESP. Legenda Adriana Zanotto